Adoro imaginar o impossível. Encarar um desafio e saber que, custe o que custar, eu vou conseguir. Finalmente, vamos postar o primeiro vídeo do B.Y.U. O B.Y.U. está vindo com tudo. Estou inaugurando o... Dancing Game! Sabem o que os espera. Vão direto pra lixeira. O que é isso? Sentirão saudade? Temos que conversar. Eu ainda não acredito no que aconteceu. Ana Paula, o que é isso? Entendeu? Quando eu falo que a guerra com Zurkiza não tem fim. Cudi, não vão se ver mais e pronto. Se nossas famílias não querem nós dois juntos, vamos nos ver em segredo. Voltei a ver imagens do acidente. Eu tenho que falar a verdade. Isso tem que ficar só entre nós. Ninguém pode ficar sabendo. E eu preciso saber o que foi. O que você fez que te dá tanta culpa? Não existem finais. E sim, novos começos. Pia. Estreia. 16 de março, 7 da noite, no Disney Channel.